E aí pessoal, esse aqui é um filme de um shoes dryer, secador de tênis, sapato, chuteira de futebol, o que você quiser secar. Eu comprei dois, demorou 45 dias para chegar, paguei cerca de 7 dólares, se não me engano, com frete incluso, direto da China. Bem, bem embalado, numa caixa de papel bastante resistente, diferente das demais aí que a gente recebe da China, que normalmente são bastante frágeis, embalado com um saco plástico, um manual todo em chinês, inútil. Esse produto eu só encontrei em 220, o que é um pé no saco, porque a gente tem aí as tomadas normalmente em 110, mas ele consome 5 watts apenas, então um conversorzinho de voltagem pequeno toca tranquilamente esse produto. Esse daqui ele ainda acende um ledzinho quando você liga ele, fica azulzinho em volta. Plug normal OS, é um produto simples, espero que vocês tenham gostado e eu recomendo, funciona bem e realmente seca aí seus sapatos.